O Fala Carlão tá aqui já, reta final desse dia de campo, leilão, Nelore do Golias, um show. Aqui do meu lado tá o Fabinho Almeida, ele que é o cara, né? Esse, ó, eu falei com o doutor Flávio. O cara chama-se Lilica. Ó, o doutor Flávio disse o seguinte pra mim, ó. Carlão, aqui a gente faz o que a Lilica e o que o Fabinho manda. Olha, eles é que mandam, eles que são responsáveis por tudo isso aqui. Acabou de falar comigo aqui, exclusividade aqui do Fala Carlão. Então eu queria que você aproveite, eu deixei você por último de propósito, entendeu? E eu queria, antes de mais nada, te parabenizar por esse trabalho todo. Eu conversei aqui com o patrocinador do seu leilão, eu conversei com os caras que fazem a carne, e conversei com o pecuarista, com o criador, e é uma unanimidade, não o leilão em si só, mas a contribuição que você, com esse trabalho do Nelore do Golias, tá dando pra pecuária nacional e a visibilidade que você tá dando, provando, provando que o Nelore não deve nada pra ninguém, né? Não. Exatamente, Carlão. Eu acho que isso daqui, hoje, foi a realização de um sonho, um resultado de 15 anos do nosso trabalho. Isso começou com a primeira etapa, que era resgatar o sangue do Golias ao máximo possível que a gente queria. Conseguimos. Porque a gente não consegue passar de 49,8, então chegou ao ideal. Outra coisa era montar um animal como se fosse uma construção de um carro, um chassi que fosse um animal largo e profundo. Hoje o nosso gado, graças a esse trabalho focado, hoje o nosso gado tem esse modelo animal. E as outras coisas são consequências disso tudo. Hoje a gente tem uma procura de mais de 30 boutiques pra querer revender nossa carne, que malemar eu tô conseguindo mandar, ainda muito aquém do necessário, pra botique do Rogério Betti. Então, tem um campo muito grande pra crescer. Então, o alerta que eu dou pra todo mundo, gente, trabalha esse foco, que o resultado é uma consequência, ele vem naturalmente, você não precisa se esforçar mais. Ele vem. Hoje a gente teve aqui seis delegações internacionais, de uma importância, assim, muito grande. Tivemos hoje delegação da Nigéria, do Paraguai, da Bolívia, da Turquia, tivemos a delegação dos Emirados Árabes, e com uma proposta de exportação desse gado nosso, de comprar esse gado nosso. E com o principal, falei cinco, que é a Índia. E tivemos a graça, uma das mais importantes notícias, uma notícia histórica. Hoje foi vendido o primeiro animal para o governo indiano. O seu Gopal, ele é um braço direito do ministro Narenda Motti. Ele comprou um animal, e aí dobrou, ficou com as duas bezerras. Essas bezerras vão lá pra Uberaba, pra serem recriadas, e quando elas entrarem na época, digamos, de sobreano, que puderem ser aspiradas, de puberdade, elas vão ser aspiradas pra serem mandados, todos os embriões delas, pra Índia. Então, quer dizer, é a primeira venda de um animal, quer dizer, a volta pra origem. Então, isso aí, isso pra gente, o resto tudo ficou pequeno perto disso, sabe, Carlão? Então, eu acho que é uma coisa que mexe muito com a gente, porque você, mesma coisa assim, de você dar aula pro seu professor. Quer dizer, a gente tá devolvendo uma genética melhorada, e os indianos, o governo indiano tá interessado no nosso trabalho. Então, é uma coisa assim, não tenho o que falar mais, é a realização de um sonho, não é? É emocionante, né? A verdade é essa. Eu tô, eu tô. A verdade é essa. Esse tipo de satisfação, esse tipo de emoção que você vive aqui, que você viveu, e que você tem vivido aí nos últimos eventos, paga tudo que você já passou aí. Não, eu e Elili, que a gente vive isso daqui como se fosse parte do nosso corpo. É uma coisa, é uma relação muito íntima aqui com a fazenda, sabe? Então, tudo que, os resultados que vêm desse trabalho focando, a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer ao nosso trabalho, a essa família maravilhosa, que a família Terra de Menezes, que nos abraçou, que nos ajudou, a todo mundo que nos ajuda, que torce pelo nosso trabalho, sabe? E é muito trabalho, não é só sorte, não, é trabalho, trabalho e trabalho, Carlão. Ah, mas com certeza é muito trabalho. Eu fiquei emocionado hoje, que eu soube de um negócio, é o seguinte, eu fui ali falar com o Panhoca, e o Panhoca disse assim pra mim, Carlão, eu vou falar uma coisa pra você, eu, você sabe que eu vejo carne, 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 mas eu nunca vi uma carne igual a essa. E você não fica nada a dever pro melhor carne de ângulos que eu já fiz. Ah, sim, sim. E detalhe, e aí é o detalhe que eu sempre falo, o sabor da carne de ângulos é outro, não existe igual, né? Com certeza. Não existe igual. Querido, sucesso pra você, atenda a sua mãe aí, tá certo? Que você merece tudo de bom, tá? Obrigado, Carlão. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado de coração. Obrigado pelo seu apoio. Só tem a gente de agradecer. É isso aí. Obrigado, querido. Obrigado, Fabinho. Sucesso. Obrigado. Esse Fala Carlão aqui, direto do Dia de Campo e Leilão, Nelore do Golias, conversou com o Fabinho, que é o craque aqui do pedaço, e vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.